Aí abençoada e abençoada Aqui a gente vai dar a continuação aqui do vídeo Que já tinha parado A primeira parte, agora a segunda parte Agora vai entrar aqui Vou ver que tem peixe, né? Peixe tem, agora não sei que tem Grande Grande, porque eu tô Enganou aqui Tem que eu sei que tem Olha, pulando Olha, aqui tem que ter Olha, assim sai Olha, tem grande Aqui na outra vez eu peguei, aí eu soltei Aqui tem muita água ainda Olha Aqui tem muito Olha Tá ruim, papai Tá ruim Ó, só uma maiorzinha Tá uma maiorzinha aqui, ó Tá no outro poço ali Só pra grandir A água tá começando a sair A água tá começando a luminar Tá começando a sair Ó Aqui não tem muita Outra Do mesmo tamanho? É Ui Eu acho que tem bem maior Bem maior do que aquela ali Ela vem Esse negócio aqui É muito curto Você vai Prova Mas não tem muito assim não Porque esse Grande Era pra cair Era pra sair É macia pra sair Agora É pequena Que demais Eu não passo isso No pé Aqui na Só vai pulando E aí Só pequeno Não tem pena Não tem pena Não tem pena Ah, quase dura Aí O peixe é muito grande, eu não sei o que aconteceu, eu já peguei graúdo, não peguei esse peixe todo não. Nada ainda? Nada. Eles correm rapaz, só ficam os pequenos. Se ela fosse comer peixe hoje, estava rindo, só sai pequeno, pequeno tem com força, pequeno tem, esse pequenininho só é espinha. Não deu não, muito não, mas sei que tem, agora eu perdi, eu me enganei, vou abaixar a água para ver que eu pego mais mesmo, me enganei que só não. Agora ali foi uma graúda que estava naquele poço ali, agora no mesmo dia eu peguei uma, ela estava toda alvada, graúda, soltei, mas nem ela está vindo. Agora muito não tem não, não quer ser não, não sei que é pela raça do peixe, aí eu vou, eu vou, como é que se diz, vou procurar bem mais direito, pegar mais informaçãozinha para ver, porque se for a raça do peixe mesmo, eu vou trocar, vou trocar e vou, toda raça. eu só com a mesma raça, com a mesma raça, porque foi, mesmo, mesmo assim, foi uns, foi uns, uns três e meio mais que eu peguei peixe graúda aqui. Lá para cá não peguei mais nada, não peguei mais, não peguei o peixe pequeno e o grau que eu peguei, foi o primeiro que eu botei, que era para fazer a matriz, tem dia a matriz. E só peguei aquele grande que está ali, é, um vidro que eu tenho aí que eu peguei para para o vizinho, sai umas assim, vamos ligar o outro também, e agora não está saindo nada. Agora também isso aqui não ajuda muito não, mas mesmo assim era para sair. Olha, está pequeno. Ainda saiu dois, maiorzinho e pouca coisa, não foi? Ainda saiu dois, pequenininho ali, 150 gramas, 100 gramas, 150 gramas. Estava confiando que ia sair muito aqui, viu? E aí gente, eu vou parar o vidro por aqui, não sai não. Aí vou ver aqui, vou botar para encher de novo e vou informar direitinho, porque não adianta não. Peguei um bocado aqui, agora é pequeno. O maiorzinho que eu peguei, olha para aqui. Fui se bora, agora um. Pronto, eu só estou até no rio ali. Aí. Olha o outro, foi se bora. É. O maiorzinho que eu peguei. Agora virou que eu estou tendendo agora. Pronto. Que doido. Aí. Isso aí gente. Um abraço para vocês aí. Não saiu não. Não sei. Deixa para a próxima. Quando eu. Agora só se eu. Porque eu deixei muito. A saída da água muito em cima. É. Não passou. Deu para a secadora não. A saída da água ficou aqui, olha. O outro ali que eu fiz, tem embaixo mesmo. Essa aqui eu deixei aqui, olha. Mas eu tenho mais ou menos. Olha. Tem mais ou menos um palmo de água. Para secar aí não seca mais não. É isso, olha. Para secar aqui agora tem que ter uma bombinha para voar a água fora. Agora. É isso aí. Um abraço para vocês. E. Vem mais vídeo por aí para a frente aí. Aqui eu vou ver o que vai dar. Depois informa o que saber. É. Depois informa. Ver se tem crescimento ou não. Se não tiver eu vou tirar. Vou botar outra raça que cresça. Um abraço aí gente. Vamos junto. Tchau. Vai. Fiquei tentando aqui, olha. Vem essa. Aqui. Vem essa aqui, olha. Olha aí. Olha o Gaudina. Fiquei tentando aqui, mas... Olha a velha. É essa. É essa aí gente. Tchau. Tchau.